Dia 22 de maio 94, Marcelo Ramos comprova sua fama de carrasco do Vitória. O Bahia ganha por 2 a 0 com dois gols seus. O primeiro raspando de cabeça, um passe na medida de Wesley. O segundo também sai dos pés de Wesley, que rola pra chegada do artilheiro. O goleiro Roger acaba traído pelo quique da bola. O goleiro Roger.